Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos maravilhosamente bem, com muita saúde. E hoje, vamos para um vlog bem legal, gente. Quero mostrar pra vocês tudo que eu tô fazendo. Tá uma bagunça aqui, tá? Tem fios aqui, tem peças não acabadas, mas eu quero mostrar pra vocês três pecinhas que eu fiz, que eu concluí, tá? Duas estão prontinhas e uma tá quase concluída. Eu quero mostrar e falar tudo certinho pra vocês. Então, gente, como que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Você já é inscrito aqui no meu canal? Se não é inscrito, se inscreve, pessoal! Ajuda a pessoa aqui. Brincadeira, gente, mas se você ainda não é inscrito aqui, se inscreve, ativa o sininho das notificações em todas para não perder nenhum vídeo novo. E, gente, todos os dias eu tô trazendo videozinhos aqui legais pra estar inspirando vocês. Então, curtam, compartilha esse vídeo, gente. Compartilha, não deixa esse vídeo parado, minha gente. Por favor, compartilha, assiste um anúncio pra me ajudar. E deixa um comentário, pode deixar um emoji, pode deixar o que você desejar, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos pra mais esse vídeo. Eu me chamo Cida, aqui do Ateliê Cida Crochê. Não lembro se eu falei pra vocês no início do vídeo, mas se eu não falei, já falei de novo. Se eu falei, já falei de novo e é isso. Então, gente, tô bem assim, né? Tô bem animada com os meus conteúdos, né? E, infelizmente, não tá tendo muita entrega, mas eu sei que um dia isso vai mudar, né? E eu não vou desistir porque não está entregando. Uma hora ele vai entregar, tá? Então, pessoal, quero mostrar pra vocês uma produção linda que eu tô muito apaixonada, gente. Eu vi um trabalhinho de uma colega minha maravilhosa e eu me inspirei no trabalhinho dela, tá? Eu já faço, sim, assim, porém, eu não tinha feito ainda avulso e eu estou fazendo uma produção de tapetinhos avulso, gente. Eu vi, a Manu fez um jogo de banheiro, gente, com essas cores aqui. Não, não é exatamente com essas cores, né? Aqui eu usei o pacífico, usei umas sobrinhas de amarelo, ó. Aqui tem amarelo mesclado, aqui tem outro amarelo. E, gente, toda vez que eu venho gravar vídeo, eu fico bocejando agora. Misericórdia, tá repreendido. Não vou cortar esse vídeo, não, minha gente. Vai assim mesmo, tá? Quero mostrar pra vocês uma encomenda também que eu estou fazendo aqui, que tá linda, gente. Essa pecinha aqui, ela já está pronta. Eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo e aqui também, tá? Eu já fiz aí, eu vou mostrar pra vocês. Ainda não fiz a aplicação, ainda vou fazer. Quero mostrar pra vocês essas bases lindas, gente do céu. Ainda não sei qual cor que eu vou colocar aqui, tá? Não sei se eu vou fazer, usar a mesma colar que a Manu usou. E eu não sei, gente, porque eu quero muito fazer. Não tenho mais esses mescladinhos, esses amarelos aqui. Se eu tivesse, eu faria um jogo de banheiro, mas eu não tenho. Então, tô pensando em colocar esse bege, tá? E depois eu vim com duas carreiras de um azul marinho, um azul turquesa e um azul marinho. E depois eu finalizar com esse. Do mesmo forma que eu estou fazendo esse, gente. Eu vou abrir pra mostrar pra vocês, tá? Ó, pra vocês que tem aquelas sobrinhas aí, não sabem o que fazer, gente. Tudo isso aqui é sobra. Aqui não, tá? O pacífico eu abri. Mas aqui, ó, esses miolinhos aqui são sobra, gente, ó. Isso aqui foi sobra de um fio que me sobrou, né? Então, eu fiz. Esse amarelo aqui é diferente desse. Esse aqui é muito lindo, gente. É maravilhoso, é perfeito demais. Eu tinha essas flores já prontas, tá? Porque eu vou fazendo, gente. Vai finalizando os meus fios e eu já vou fazendo miolinhos. Quando não dá pra fazer a flor inteira, eu faço só os miolinhos. E tem um saco só de miolinhos. E, ó, esse amarelo aqui é bem diferente desse, tá? Ó, esse aqui já é um amarelo mesclado. E esse aqui é o mesmo amarelo daqui. Então, eu já tinha essas bases, essas flores prontas. Então, eu passei o verdinho, que eu não tinha passado ainda. Já arrematei, ó. Tá tudo arrematadinho aqui. Agora, eu vou pesar pra vocês quanto que ficou pesando. Ó, 48 gramas, gente. Vocês podem fazer também colorida. Fica bem lindo. Olha essa aqui, coisa mais linda, gente. Esse aqui, ó, é um coral da Bebel. Acho que é um coral. Olha só que linda que ficou. Maravilhosa, né? Não coloquei pérola, mas eu vou colocar ainda, tá? 51 gramas. Essa ficou mais pesada. Gente, eu tenho o passo a passo dessa flor aqui, tá? No meu canal. Flor catavento modificada. Eu tenho o passo a passo. 49 e 50. Ô, Deus. Minhas coisas nunca batem, certo? E aqui, pessoal. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês que eu estou finalizando, tá? Mas eu não resisti e já corri pra vir mostrar aqui pra vocês. Pra ver, mostrar pra vocês como que eu vou finalizar esse trabalho. Olha, gente. Que lindo que tá. Eu fiz aqui no cinza. Esse aqui não é um cinza, gente. Esse aqui é um prata Cadore, tá? Lembrando, pessoal, que a Cadore tá aí com uma novidade maravilhosa. Que é de venda pra pessoas físicas. Físicas e jurídicas, tá? Então, se você é uma pessoa física e deseja adquirir os barbantes Cadore. Vocês podem estar. Eu vou estar deixando aqui o link, tá? Nesse vídeo. Eu vou estar deixando. Em todos os vídeos tem o link do WhatsApp. Onde vocês podem estar entrando em contato diretamente com o pessoal lá da fábrica, tá? E fazendo o orçamento de vocês. Lembrando que, ao entrar em contato, é muito importante vocês informarem qual foi a influenciadora que te influenciou a chegar até a Cadore, tá? Temos bastantes influenciadoras que estamos trabalhando com vendas. Então, é muito importante você dizer onde que você viu, quem foi que te indicou, tá? Então, gente, tô usando aqui esse lilásinho aqui, tá? E esse violeta é outra marca, tá, gente? Trouxe aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Mas, eu tenho aqui o rosa chá, que é Cadore, tá? O Cru Premium, que é Cadore também, tá, pessoal? Então, olha só, gente. Que coisa linda. Vamos falar aqui dessa cor maravilhosa, dessa combinação que eu nem imaginei que ficaria tão lindo. Vai ser tapetinhos pra gente tá vendendo avulso, tá? Eu já tenho esse quase pronto e vou finalizar os outros dois. Porém, eu tô com encomenda, então, eu tô dando prioridade. Misericórdia, minha gente, tá repreendido esse abocejamento. Então, pessoal, eu vou fazer aqui o bico, esse biquinho quase russo, tá? Que esse bico é maravilhoso. Eu ia fazer ele de outra forma, que é a forma que eu faço. Se vocês quiserem, gente, o passo a passo da forma que eu faço essa base, eu trago pra vocês, tá? Como eu ainda vou tá fazendo essas aqui, então, eu posso tá gravando pra vocês e mostrando pra vocês como que eu faço. O bico, se eu trouxer, eu não vou trazer o bico assim, tá? Com essas alcinhas aqui, eu vou trazer da forma que eu faço, que eu amo fazer. Então, aguardem aí que se vocês disserem que quer, deixar aqui nos comentários pra mim, eu vou fazer. Gente, tem muito comentário pra responder. Tá uma loucura, minha vida correria total, gente. Mas é isso, glória a Deus, porque eu gosto bastante disso. Então, pessoal, aqui eu usei quatro, uma, duas, três, quatro, cinco carreiras no Prata, tá? Da Cadore. Gente, o Prata da Cadore é um cinza, tá? Prata da Cadore, esse aqui, que é outra marca, e uma carreira no lilás e uma carreira no violeta, tá? Violeta, lilás e violeta e venho finalizando. Gente, ainda não sei como que eu vou finalizar o biquinho de acabamento, tá? Eu não sei se eu vou passar esse violeta ou se eu vou passar o lilás, tá? O lilás é uma bola, não trouxe ela aqui pra mostrar pra vocês. Mas olha, gente, lindo, né? Então, logo, logo vai ter vlogzinho aí completo pra vocês. Eu só queria mostrar pra vocês o que eu estou produzindo. E agora, pessoal, eu quero mostrar outra encomenda aqui pra vocês, que eu estou aqui em produção nela. Olha só, gente. Olha que linda. Tô aqui, ó, com essas bases. Gente, essas bases, é maravilhosa trabalhar com ela. Ó, tá aqui um porta-papô higiênico, a base, a capa da tampa, esse aqui é o pé do vaso, e esse aqui é a capa da tampa do vaso, ó. E aqui, gente, eu tenho o tapete. Já passei aqui a minha carreira de bege. Já passei aqui a carreira de bege. E agora, pessoal, eu vou hoje... Hoje eu não vou trabalhar nele, porque hoje é quarta-feira, dia 8 de maio. E eu vou pro dentista hoje, eu tenho um dentista de uma hora da tarde. Então, eu tô correndo aqui pra... É... E pro dentista hoje, esse vídeo vai pra vocês, eu acredito que lá pro dia 10, dia 11, não sei, gente. Porque eu gravo os vídeos e vou programando todos, tá? Então, pessoal, agora eu quero mostrar pra vocês uma lindeza que eu fiz, tá? Finalizei ontem à noite. Já estou providenciando as demais peças. Porque, gente, eu ia fazer apenas um tapete. Porque esse fio aqui era um tapete que eu tinha feito. Eu ia fazer um caminho de mesa, na verdade, de corações, tá? Então, eu desisti de fazer. Eu só queria fazer pra saber como que ia ficar. Mas aí, eu desisti de fazer. E o que que eu fiz, gente? Desmanchei e fiz esse tapete aqui. Me sobrou, tô fazendo a tampa do vaso, tá? Então, ó. Que perfeição. Aqui eu usei cru, rosa chá, cadore, tá? E esse vinho aqui, gente. Olha que coisa linda que tá isso aqui. Então, quero fazer, quero deixar ele assim mesmo, tá? Não vou mudar aqui no acabamento. Ele vai ficar assim. E o que eu vou colocar aqui, pessoal? Vai ser um lacinho. Ó, fiz o lacinho. Ainda não colei, tá? Eu vou colar ele ainda aqui. Olha só que coisa mais linda. Vou colocar o lacinho pra dar todo um charme à minha peça. E vou fazer as demais peças. Vou fazer a tampa do vaso e o pé do vaso. Olha só, gente. Já fiz os lacinhos. Tô aqui com esses lacinhos lindos. Prontinho. Vocês querem o passo a passo desse lacinho, gente? Já tem um vídeo aí de lacinho. Mas é um outro tipo de lacinho, que é lacinho pra chaveiro. E se vocês quiserem, eu trago também o passo a passo pra vocês desse lacinho. Muito maravilhoso. Deixa eu pesar aqui. Vocês podem pegar aquela sobra mínima de barbante e tá fazendo esse lacinho. Ó, nove gramas. Nove gramas. Nove gramas, gente. Um lacinho desse. Nove gramas de fio. Vocês fazem aí uma lenteza dessa. E, pessoal, esse tapete, ele ficou medindo... Nossa! Eu iniciei ele com 42 correntinhas, tá? Iniciei ele com 42 correntinhas. Olha só, gente. 71 de comprimento. É um tamanho maravilhoso. Por 45 de largura. Na largura, gente, eu não acho que ele fica muito crescido, não, tá? Ó. 47 de largura ficou esse tapete, tá? Então, eu vou montar o jogo de banheiro e vou trazer pra vocês. Vou fazer a tampinha do vaso, vou fazer... O tapete, encaixe do vaso e trago pra vocês certinho, tá bom? Então, agora, deixa eu mostrar pra vocês uma lindeza, gente, que tá prontinha aqui. E eu não poderia deixar de mostrar pra vocês. Olha só, pra isso, pessoal. Eu sou muito apaixonada nessa cor aqui, tá? Esse aqui é um bege, mas esse aqui é o areia. Gente, esse areia aqui é areia... Bege areia é da Cadore, tá? Esse aqui é da Cadore. Vou mostrar tudo com detalhe pra vocês. Vou pesar aqui, ó, um tapete. 299 gramas. Agora, deixa eu pesar outro tapete. 297 gramas, quase que deu batata. Não deu batata, né, gente? Deixa eu abrir aqui, ó. Olha só pra isso, gente. Os materiais que eu utilizei aqui é o areia da Cadore, tá? Usei areia Cadore e usei, pessoal, esse rosa bebê, que também é Cadore. Gente, eu sou muito apaixonada nesse rosa bebê da Cadore. É um rosa bebê que não tem igual, gente. Não tem igual. Eu fiz o meu pedido, tô esperando chegar. E eu acredito, gente, que eu não me lembrei. Eu acredito, eu não tenho certeza. Mas eu acho que eu não pedi rosa bebê. Se eu não pedir rosa bebê, gente, eu vou me infartar. Ai, Deus. Eu acho que eu pedi tudo e não pedi rosa bebê. Mas é isso, gente. Eu tenho bastante rosa aí, porém não é barba de Cadore, né? Então, Cadore é Cadore, gente. Então, pessoal, aqui eu fiz essas flores, tá? No multicolorido. Eu não vou saber dizer pra vocês que marca que é essa, tá? Mas, se eu não estiver enganada, é Milano. Aqui eu usei bebê. Esse bebê é lindo, gente. Esse mescladinho da bebê é maravilhoso. E não coloquei etiqueta ainda, tá? Vou colocar ainda a minha etiqueta. Eu fiz o pazinho, minha gente. Olha que coisa mais linda da vida esse pazinho. Muito perfeito, gente. Muito perfeito esse pazinho pra quem quer aí colocar no banheiro, quer colocar na cozinha. Onde quiser colocar, gente. Usa a criatividade e coloca onde quiser. Eu não tenho isso, gente. Eu só usando tapete em tudo que é canto. Eu amo tapete. E pra completar, o meu esposo, ele pega os tapetes e diz... Ai, vai ficar aqui. Ai, vai ficar aqui na sala. Vai ficar no C1. Porque eu tenho uns tapetes grandões, né? Eu coloco na sala. E, mais uma vez, eu errei na enrolação da fita. A enrolação foi boa, gente. Ó, ficou com 65 de comprimento. Por 49 de largura. Eu usei... Aqui eu fiz... Gente, esse modelinho aqui... A base, tá? É uma base bem simples. Então, é com dois pontos altos. É igual a base, Mari. Porém, é da Dani Santos, tá, gente? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. É com seis elas. É o tapete Anne da Dani Santos. Porém, eu fiz a modificação no bico, tá? Eu fiz esse bico aqui, que é maravilhoso. Eu vou estar trazendo o passo a passo desse bico maravilhoso aí pra vocês, tá bom? Então, gente, ó. Eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras na cor areia. Fiz uma carreira no rosa bebê. Fiz uma carreira fechada, tá, pessoal? É carreira fechada no rosa bebê, uma carreira fechada na areia. E vim com esse bico de acabamento maravilhoso, tá? Eu vou estar trazendo pra vocês o passo a passo de como que eu faço esse bico lindo, tá bom, gente? Então, vocês gostaram desse modelinho? Vocês querem o passo a passo desse bico? Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários que eu vou estar trazendo pra vocês. Gente, eu tô em falta, eu tô anotando. Porque eu tô com bastante vídeo aula pra gravar. Mas é a correria, o corre-corre é complicado mesmo. Mas a gente vai estar se esforçando mais pra estar aí trazendo mais lindezas aí pra vocês, tá? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu queria mostrar pra vocês o que eu tô produzindo. Eu vou terminar de produzir ali pra trazer mais vídeos bem legais aí pra vocês, tá? Olha só que coisa linda. Não coloquei minha etiqueta ainda. E valor de venda, gente, desse maravilhoso aqui é R$35,00 esse tapetinho com essa medida, tá? R$35,00 a unidade, R$70,00 se for o pazinho nessas medidas, tá? Chegou a 70, 72 centímetros, é R$45,00, tá, pessoal? R$45,00, porque a partir de 70 centímetros ele vai ficar com mais de 50 de largura, tá? Então, é R$45,00 o valor da unidade. Mas com essas medidas que eu fiz, esse daqui, é R$35,00 a unidade e 70 o pazinho. Olha que maravilha, gente, é isso. Então, pessoal, vocês gostaram do vídeo de hoje? Eu amei. Deixa eu ver aqui. Ó, ainda ficava bonito, gente, se eu botasse um lacinho aqui. Acho que não ficava muito sobrecarregado, não. Mas eu não vou botar lacinho, né? Esse jacinho aqui é pra fazer o jogo de banheiro, que eu já deixei prontinho. Então, é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui, tá? Ah, na descrição do vídeo eu vou deixar aqui o telefone de contato da fábrica dos Barbantes Cadori, onde vocês podem estar aí adquirindo barbantes diretamente de fábrica. Gente, pedido mínimo é a partir de R$500,00, tá? Acima de R$1.000, a fábrica dá o frete totalmente gratuito, tá? Tem algumas regiões, Norte e Nordeste, a compra só é feita através de CNPJ, Norte e Nordeste, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Os fretes, as vendas são feitas para pessoas físicas e CNPJ, tá? Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, as vendas são feitas apenas com CNPJ e outras regiões também. Tem que ter CNPJ, mas você pode estar entrando em contato e solicitando a cotação do frete de vocês e por lá eles já vão estar falando tudo certinho. Se tem frete grátis, se não tem frete grátis, mas a partir de R$1.000,00 o frete é grátis, tá, pessoal? Então, gente, é isso. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenham todos um dia, uma tarde, uma noite muito abençoada pelo Senhor Jesus.